Preste bem atenção nesse vídeo que eu vou falar sobre um assunto de extrema importância que pode salvar a sua vida, a vida do seu filho, de quem você gosta e você precisa saber disso, esse conhecimento, você tem que ter. Eu fiz uma pergunta no grupo do Telegram a respeito de quem saber identificar os sintomas e saber o que era a cetoacidose diabética. E pra minha surpresa, 98% das pessoas não sabem. O 80% não sabe bem o que é, 8% sabe, mas não sabe os sintomas e só 2% deu 11 respostas que saberiam identificar e saber os sintomas também. Então isso reflete a nossa realidade. A cetoacidose, mais 60% dos casos de diabetes tipo 1 são identificados com cetoacidose que é considerado uma coisa muito grave porque ela pode levar à morte. Muitos pacientes quando descobrem o diabetes tipo 1, eles abrem o quadro, procuram tardiamente pela falta da informação, porque hoje em dia não é o que falta a informação, falta a informação de qualidade. Então a pessoa não sabe, vem conhecido passando com todos os sintomas que a gente vai ver aqui e demora a procurar ajuda médica. Então isso é muito necessário que você saiba. Então peço até que compartilhe com alguém que você gosta aí, porque isso pode fazer toda a diferença. Essa realidade a gente tem que mudar. Cada vez que eu escuto que algum diabético teve cetoacidose, que morreu de cetoacidose, isso me deixa muito triste, muito frustrado do ponto de vista médico. Isso poderia ter sido evitado. É uma doença que você consegue, não tem a cura, mas se você fizer o tratamento, você consegue evitar a complicação. Então vamos para a doença. Primeiro, queria começar explicando o que é o diabetes. Eu vou falar aqui sobre o diabetes tipo 1, sobre a cetoacidose diabética. E o cetoacidose, o que é? É quando o corpo, pela falta de insulina, o diabetes tipo 1 tem a destruição autoimune da célula, pela falta de insulina, o corpo não consegue colocar energia na célula. Ela não consegue colocar energia no corpo e a glicose fica no sangue, gerando ácidos. Esses ácidos são o que? Corpos cetônicos, cetonas, o que fazem com que o paciente entre num estado de acidose metabólica. Aí sim é definido a cetoacidose. Essa complicação, ela é bem mais frequente no diabetes tipo 1, mas tem casos relatados já no diabetes tipo 2 também. E como identificar ela? Esse é o primeiro passo. Só antes disso, não esqueça de se inscrever no meu canal, que isso ajuda muito o canal a crescer e a informação ser divulgada. A gente mudar essa realidade, vamos lá. Isso aí, a gente precisa ter essa informação para as pessoas saberem identificar. Então agora você vai aprender. Vamos lá. Como é que você vai identificar a cetoacidose? A cetoacidose, ela não é o diabetes tipo 1 com a cetoacidose, não é exclusiva de criança, não é o diabetes tipo da criança, não. Também tem no adulto, você pode em todas as idades envolver o diabetes tipo 1, essa doença autoimune. É mais frequente em crianças, começar, mas tem em todas as idades. O primeiro passo aqui, o que acontece? Aumento da sede. Você vai tomar muita água, a criança ou o adulto vai ficar com muita sede. Inclusive, a palavra diabetes vem do grego, que significa sifão. É porque o paciente toma muita água, por consequência, urina muito também. E o melitus vem de mel, porque sai a glicose e fica doce. Melitus do latim significa mel, é adocicado. Então, muita sede. E em consequência disso, a urina também aumenta muito. Aí vem do diabetes. A fome aumenta muito, o paciente come muito também. Ele bebe muita água, come muito, urina muito, o peso, apesar de comer muito. Vai lá para baixo, o paciente emagrece. Por conta dos corpos cetônicos, o que acontece? O hálito fica com a hálitose. Então, tem que prestar muita atenção nisso aqui também. E também pode ter a dor abdominal. Isso aqui, se você se deparar com alguém, ou tiver sintomas, ou seu filho tiver, isso aqui é uma emergência médica, tá? Não é uma coisa letiva, isso aqui é uma emergência. Você tem que procurar o quanto antes o pronto atendimento, o pronto socorro. Não espere, não adianta esperar, isso aqui é uma emergência. Nos primeiros sintomas, você já tem que ir para a emergência, para aí sim fazer o teste, para ver se é assim o diabetes tipo 1. Se você tiver todos esses sintomas, é altamente sugestivo do diabetes tipo 1, da falta de insulina. Se isso aqui persiste, aí sim você vai entrar no quadro de cetoansidose, que é muito grave, é sim uma emergência médica, aí a mortalidade é muito alta. Se tiver outros sintomas, também se fala, como confusão mental, a desorientação. Isso aqui não é nem uma emergência, é uma emergência. Então agora você conhece esses sintomas, não vai mais acontecer, se você presenciar uma situação dessa. Se tiver algum conhecido que está passando por isso, fale para ele, mostre esse vídeo, vamos mudar essa realidade. Mas 60%, isso é uma tragédia, uma coisa evitável, e a gente tem que mudar essa realidade. Eu fico pensando assim, onde é que estamos errando na divulgação da informação? Então eu fiz esse vídeo da maneira mais clara possível, acho que todo mundo entendeu, e conto com a ajuda de vocês para divulgar esse conteúdo. Um grande abraço!